Vamos ver o que diz o Santo Livro em Apocalipse 21, verso 1. João é quem está tendo as visões aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada por seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti o louvor, a glória, a honra e o poder. Voltamos a Ti o rosto e dirigimos a Ti as palavras, suplicando por Sua misericórdia. Que nos visite, Senhor. Pai, a presença do Senhor já está sobre nós. Contudo, queremos a presença favorável, manifestada. E eu peço, manifesta ela aqui, poderosamente. Despeja da graça abundante, gloriosa. Que o perfume de Cristo tome toda essa congregação. Que mentes e corações que estão cansados, distraídos, irreverentes, que se tornem para Ti em total reverência, temor e tremor. Fala, Senhor, poderosamente a essa noite. Faz Teu reino avançado. Receba a glória para si. E de alguma maneira, nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, no que nós vamos falar. Eu falei recentemente a vocês, sobre o inferno. A doutrina do inferno. O que é o inferno. Essa noite eu quero falar o lado oposto da moeda. Quero falar um pouco sobre o céu. Algumas coisas que você precisa aprender sobre o céu. Que lugar é esse, que os redimidos irão habitar? Aonde é este lugar, que os vencedores, que aqueles que creram no Cordeiro, passarão? Que lugar é esse, onde o tempo não mais conta? Onde não há mais fim? Chamado de eternidade. Nós precisamos aprender sobre o céu. E um dos motivos é porque, a nossa geração, ela se tornou tão terrena, ao ponto de se esquecer, da doutrina do céu. Esquecer que tem um céu, um lugar superior a esse, onde habitaremos para sempre. Parece que os nossos olhos, quando mais tempo passam, mais voltados para essa terra. Para as coisas materiais, temporais, passageiras. Ele fica. Talvez, não é diferente com você. Você está aqui, mas ansioso para que o culto termine. Para resolver as suas pendências, materiais, temporais, passageiras. Que a Bíblia diz que a traça corrói, come, a ferrugem corrói, e o ladrão rouba e escava. Mas eu quero pedir para você ter um pouquinho de paciência hoje. Não olhar no relógio. E pelo menos essa hora que vai se seguir, meditar comigo na eternidade. Meditar comigo no céu. Depois até você pode voltar para as temporalidades fúteis da sua vida. O céu deveria marcar nós, porque Paulo escrevendo aos Colossenses diz. Já que estás mortos com Cristo, e com Ele ressuscitastes. Buscais as coisas de cima onde Cristo está. E não as da terra. Pensai nas coisas do alto. Paulo recomenda aos Colossenses a pensar no céu. A ter a cabeça na eternidade. A aspirar pela vida eterna. A pensar no glorioso dia do encontro com Deus. Ainda que o corpo e os pés estejam na terra. Ainda que trabalhemos e vemos numa sociedade. Numa sociedade física. Nossa mente, o nosso coração. Nossas aspirações, que significam desejos. Devem estar constantemente colocadas na redenção. Na ressurreição. No arrebatamento. Na segunda vinda de Cristo. Por que devemos pensar no céu? Porque a Bíblia diz que nós somos forasteiros. O que é um forasteiro? O forasteiro é um indivíduo estranho. É um indivíduo estranho. A pátria que ele está. Forasteiro é aquele que não está no seu ambiente. No seu habitat natural. Somos forasteiros. Não somos daqui. Essa não é a nossa terra. A Bíblia, ela designa o crente. Ela chama o crente de forasteiro. Você não é como esse povo. Não nasceu daqui. Nasceu do alto. Não nasceu para viver aqui. Nasceu para viver no céu. Você não tem nada a ver com essa política. Essa cultura caída. Essa filosofia. Você é incomum a esse mundo. A Bíblia também chama você de peregrino. O que é peregrino? É alguém que só está de passagem. É alguém que peregrina. Viaja. É alguém que caminha uma jornada. Mas que fora da pátria dele. Buscando a pátria dele. Esperando a pátria dele. Somos esses forasteiros. Esses peregrinos. Por essa razão, pensamos no céu. Hebreus capítulo 13 diz. Nós não temos aqui cidade permanente. Mas buscamos uma futura. Cujo artífice, o construtor, é Deus. Não temos aqui cidade permanente. Não somos daqui. Por essa razão, não juntamos tesouros aqui. Por essa razão, não pensamos nas coisas daqui. Por essa razão, não aspiramos grandes coisas aqui. Não temos aqui cidade permanente. Buscamos o futuro, a futura. Igreja, o céu é nosso lar. O céu é o seu lar. É isso que você deve esperar, ansiosamente. Ardentemente. João vai dizer, João vai dizer aos seus discípulos, aquele que tem nele essa esperança. Qual a esperança? Da sua volta. Do arrebatamento. Do céu. Purifica-se a si mesmo. Como puro ele é. Meu irmão. Pensar no céu. Desejar o céu. Implica na nossa santificação. Por que as pessoas são carnais? Por que caem em pecado? Por que desistiram de uma vida de oração? Por causa de deixar de esperar o céu. Quem tem a esperança do céu? Quem espera pela volta de Jesus? Quem espera pelo arrebatamento? Quem quer ir para o céu? Santifica-se. Purifica-se. Foge do pecado. Quem espera pelo céu tem uma vida piedosa. Se é verdade que não há ressurreição, comamos e bebamos. Porque amanhã morreremos. Olha, se não tem ressurreição. Se Jesus não vai voltar. Se não existe céu. Então comem. Então bebam. Então gastem dinheiro. Então se afundem no prazer. Mas se há a ressurreição. Se há a volta de Jesus. Se há o céu. Então há piedade. Porque se esperarmos em Cristo. Somente nessa vida. Somos os mais miseráveis. De todos os homens. Disse Paulo em 1 Coríntios 15, 19. Quem espera pelo céu tem uma vida piedosa. Vela em oração. Vigia para não cair em tentação. Santificas. Quem espera para a volta de Jesus. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. A Bíblia diz para Timóteo. Timóteo. Insta. Quer oportuno. Quer não. Exorta. Repreende. Redargue. Porque virá o tempo. Que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo como chão no ouvido. Amontoarão para si. Doutores. Segundo as suas próprias concupiscências. Quem tem em mente a eternidade. Prega o Evangelho. Quem tem em mente o céu. Prega o Evangelho. Porquê? A Bíblia diz. O diabo desceu cheio de cólera sobre vós. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Então ele vai fazer o quê? Oprimir. Atacar. Combater o máximo de pessoas possível. Nós também. Aquele que tem a mente no céu. Sabe que pouco tempo resta. Não seria essa a razão. De não estarmos interessados na pregação do Evangelho. Nem na santificação. Nem na piedade. Não seria essa a razão. De não estarmos preocupados com o Evangelismo. Ter uma vida focada na Terra. Humanos. Por demais. Esperando demais aqui. Sonhos. Realizações. A maioria não tem nem idade mais para sonho, meu filho. O que está te esperando é a cova, meu filho. Acorda. Por que você está tão envolvido com isso? Agora aquele que aspira pelo céu. Ah, meu irmão. Ele diz como Jonathan Edwards. Oh Deus. Grave eternidade nos meus olhos. Grave eternidade nos meus olhos. E eu quero hoje, com essa palavra, resgatar a igreja de Cristo. O desejo glorioso de ir para o céu. Esperar o céu. A eternidade. Não esperar aumento de salário. Reforma fiscal. Política, agrária ou econômica. Não esperar dias melhores nessa terra. Não esperar financiamentos e presentes e desporjos humanos. Mas esperar a bendita aparição do Senhor nos ares. Onde Ele redimirá um povo para ser zeloso e de boas obras. E com Ele estará para sempre nos céus. Ah, um povo que desmaranata. Ora, vem Senhor Jesus. Vem buscar a igreja. Oh, meu irmão. Vamos voltar a ter prazer pelo céu. Prazer pelo arrebatamento. Prazer pela eternidade. Prazer pela vida eterna. E deixar um pouco os brinquedos de lado. As concupiscências. E é interessante, irmãos. Que a Bíblia vai dizer, Jesus. Que próximo à volta dEle. As pessoas não estariam esperando por Ele. A Bíblia dizia que. A volta do Filho do... Ia dizia que. Na volta do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé. Próximo à volta de Jesus. As pessoas estariam assim. Iriam estar assim. Como alguns de vocês. Comiam. Bebiam. Compravam. Vendiam. Casavam-se. E davam-se em casamento. O que Jesus diz? Próximo à volta dEle. As pessoas seriam tomadas de indiferença. Elas seriam materialistas. Elas seriam egoístas. Quando falam comia e bebia. Seriam entregues às glutonarias. Jejum ia ser uma palavra praticamente extinta. Pessoas iriam endeusar a comida. Os deleites. Os manjares. Iriam se empanturrar das iguarias. Compravam e vendiam. As pessoas interessadas em lucros. Em comércios. Em benefícios. Nos seus títulos. Nos seus diplomas. Casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas estarem envolvidas em paixões. Em lascivias. Em cobiças. Em casamentos. Divórcios. Segundo casamentos. Seria esse o retrato da volta de Jesus. Mas eu estou aqui. Como um profeta. Para dizer a você. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo voltará. E Ele buscará o seu povo. E o seu povo não é daqui. Seu povo não nasceu daqui. Seu povo não ficará aqui. A morada do seu povo é no céu. E é para lá que nós iremos. Se você não der Jesus. Vou dizer algo para você. Se você não deseja o céu. É porque você não pertence a Ele ainda. Se você não deseja o céu. É porque você é da terra. E nela você vai ficar. Aquele que deseja o céu. E o céu é. E para o céu irá. O céu. Para entendermos o céu. O que nós temos que entender. Nós temos que entender um pouco. A história da redenção. Para você entender. O que são os céus. Novos céus e nova terra. Você precisa entender. A história da redenção. Deus cria os céus. A terra e o universo. Coezime a perfeição. Está lá em Gênesis. Nos primeiros capítulos. Gênesis 1 e 2. Não é isso? E cria a coroa da sua criação. O homem. A sua imagem e semelhança. Adão. Mas acontece que Adão peca. Quando Adão peca. O que acontece? A criação se corrompe. E vai para o estado de perdição e juízo. Não é isso? O homem peca. Romanos 3.23 diz que. Todos pecaram. Destituídos da glória de Deus estão. E o salário do pecado é a morte. Romanos 3.23. O homem passa a morrer. Deus então. Vem. E ele. Ele. Elabora o plano. De redenção do homem. Enviando o seu filho. Ok? Mas vejam só. Quando o homem peca. Não é só ele que recebe a sentença. O homem peca. E morre. E Deus fala para ele. Que do suor do rosto dele. Ele comerás. E para a mulher com dores. Dá lá a luz. Mas a Bíblia diz que ele também amaldiçoou a terra. Maldita será a terra. Por tua causa. A terra foi amaldiçoada. Os animais foram amaldiçoados. O homem foi amaldiçoado. O cosmos inteiro foi amaldiçoado. Romanos vai dizer que essa terra está sob servidão. O cativeiro da corrupção. Logo a redenção. Quando o Cristo vem redimir. Redimir o homem. Na cruz. Não é só o homem que ele vem redimir. Ele vem redimir o cosmos. Ele vem redimir a criação. Ele vem redimir o céu. Ele vem redimir a terra. Então para nós entendermos o que são novos céus e nova terra. Nós vamos para a redenção. Onde Cristo na sua volta redimirá o povo dele. Onde foi manchado pelo pecado de Lúcifer. E redimirá a terra que foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Se você entender a redenção. Então você vai entender. Que nesse processo. Deus está redimindo. Também. Não só o coração do homem. Como a criação que ficou sujeita. A escravidão do pecado. Nós temos algumas citações do céu. No Antigo Testamento. E uma das mais claras está no livro de Isaías. Onde ele faz menção do céu. Como o céu era visto pelo judeu do Antigo Testamento. Eu vou ler rapidamente. Você não precisa abrir. Isaías 65, 17. Ele usa figuras simbólicas para designar o céu. Veja só. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Notem. Toda vez que vai se falar dos céus. Também se fala de terra. Novos céus e nova terra. E eu vou te explicar no decorrer da mensagem. O que vai ser dessa terra. Depois da volta de Jesus. Muitos tem dúvida. Pastor nós vamos morar só no céu. E essa terra será destruída. Vamos ficar só nessa terra e não haverá céu. Ou vai haver a união dos dois. Essa terra tem alguma participação no céu. Essa terra tem alguma participação na vida eterna. Esse mundo aqui tem alguma participação na eternidade. Toda vez que a Bíblia fala de céu. Eu sempre falo acompanhado de terra. Novos céus e nova terra. Por que ambos tiveram que fazer-se novos? A terra eu entendo. Nova terra. Porque o pecado corrompeu ela. E os céus? Os céus aqui não está falando do céu atmosférico. Está falando dos céus. Dos céus onde habitavam os anjos. Por que eles também têm que serem feitos novos? Porque houve o pecado lá também. A rebelião. Do querubim ungido. Satanás. Então o céu também terá que ser redimido. Juntamente com a terra. Mas a primeira aparição dos céus. Isaías 65,17. Deus diz algo aqui. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. A primeira menção que Deus faz aqui dos céus. É que haverá uma nova criação. É que haverá um novo lugar. Um novo céu e nova terra. E diz que as lembranças das coisas passadas. Não haverão. E jamais haverá memória delas. O que Deus está dizendo aqui. É que essa terra de pecado será esquecida. Essa era corrupta. Cheia de dor. Morte. Solidão. Tristeza. Pecado. Passará. E não haverá mais menção. Não haverá mais memória. Essa terra de pecado será esquecida. Essa era de pecado. Ficará no esquecimento. E será apagada da história e da nossa mente. Verso 18 ainda. Isaías 65. Mas vós folgareis. Vós quem? Os remidos. Os salvos. Vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio. Opa. Vós. Quem é? A igreja redimida. Vocês folgareis e exultareis. O que é isso? Alegria. Gozo. Regozijo. Quanto? Perpetuamente. O céu é um lugar de descanso e de alegria. Eternas. Eis que folgarei e exultarei perpetuamente no que crio. O que ele cria? Novos céus e nova terra. Lugar de descanso e alegrias. Eternas. Porque eis que criam para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Jerusalém. 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 Igreja do Antigo Testamento. Fala da igreja do Novo Testamento. Quando apontada para o Novo Testamento. Verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. O que ele está querendo dizer aqui? Muitas pessoas pegam esse texto para dizer do milênio literal aqui na terra. Os testemunhos de Jeová usam esse texto. O que significa? O leão comer capim. A serpente comer pó. O lobo e o cordeiro estarem juntos. São figuras poéticas usadas pelo escritor do Antigo Testamento para o povo de Israel. Para designar o quê? Um lugar onde não há contenda. Não há ferocidade. Não haverá voracidade. Ataque. Violência. Morte. Sofrimento. Dor. Aqui fala de harmonia. Aqui fala de beleza. Fala de um jardim. Fala de comunhão. Fala de união. Essa é a ideia. A exegésio do 25. É a continuidade. Não se fará mal. Nem dano algum. Em todo o meu santo monte. O santo monte. O céu. Diz o Senhor. Por isso que o lobo e o cordeiro pastarão junto. O leão comerá palha como boi. E o pó será a comida da serpente. Para significar. No céu. Não se fará mal. Nem dano algum. Não se fará mal. Nem dano algum. No meu monte santo. O céu. Diz o Senhor. Figura simbólica para designar o céu. No texto que ele abre dizendo. Pois eis que crio novos céus. E nova terra. Essa era a ideia. Sempre o céu. Sempre a terra. Associado ao céu. Lugar de paz e justiça. Onde não haverá maldade. Nem morte. Harmonia. No novo testamento. Cristo também. De tantas passagens. Fala a respeito do céu. Eu quero colocar de uma maneira que você entenda. Mateus 25, 31. Ele está falando do juízo final. E aqui ele vai mencionar o céu. Quando vier o filho do homem. Na sua majestade. Todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Onde é o trono da sua glória? Nos céus. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros. Juízo final. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas a sua direita. Mas os cabritos a sua esquerda. Então dirá o rei as que estiveram à direita. Vinde benditos do meu pai. Entrai na posse do reino. Que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia menciona que Cristo faz alusão ao juízo final. Onde ele julgará as nações. E colocará os bodes à sua esquerda. E as ovelhas à sua direita. Fala do trono do julgamento. Onde ele, o justo juiz, julgará. E quando ele separar e condenar os bodes. Ele pegará as ovelhas e dirá para lá. Entrai na posse do reino. O que ele está querendo dizer aqui? Entrai nos céus. Ele faz uma menção da vida eterna. Que os justos. As ovelhas redimidas. Entrarão de fato na plenitude do reino. O reino começou com a vinda dele. Mas o reino só terá plenitude quando os redimidos por lá entrarem. O mesmo reino que Isaías está citando. Novos céus e nova terra. Agora Paulo vai dizer. Vai explicar. Por que que a terra. Esse planeta. Está inserido. Na eternidade. Por que que ela vai fazer parte da eternidade. Vamos ver se a terra. Vai fazer parte. Ou só. A gente só vai para o céu. Ficar dormindo em nuvem. Romano 8.18. Fala uma coisa. Presta atenção enquanto eu citar. Você vai entender. Porque para mim tenho por certo. Que os sofrimentos do tempo presente. Não podem ser comparados com a glória. Que em nós há de ser revelada. Então não reclama do sofrimento presente não. Está sofrendo? Estou. Está sofrendo muito? Muito. Paulo está falando. Esse sofrimento não se compara. Com o gozo e com a alegria que você vai receber nos céus. Verso 19. A ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita a vaidade. Não voluntariamente. Mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação. Está falando do universo. Água. Peixes. Animais. Céu. Estrela. Na esperança que a própria criação. Será redimida do cativeiro da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação. A um só tempo geme. E suporta angústias até agora. E não somente ela. Mas nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos. A saber. A redenção do nosso corpo. Primeiro. Presta atenção. Paulo mostra a condição da criação. Qual é a condição do cosmos? A condição do oceano Atlântico, Pacífico, Índio. Da floresta amazônica. Dos passos, beija-flores. Das savanas africanas. Qual é a condição? A Bíblia diz que ela sofre. Ela geme. Verso 22. Porque sabemos que toda criação a um só tempo. Geme. O que é geme? Ela sofre. A criação sofre. O universo sofre. Você pode ver isso nas pragas naturais. Uma hora muito calor. Uma hora muito frio. Enchentes, terremoto. É a terra gemendo. É a terra sofrendo. Descontrolada e desgovernada. Pode ver isso. Incêndios. Seca. Chuvas. Enchentes. Furacões. Tormentas. Pragas. Pestes nas lavouras. Essa é a condição da criação do cosmos. Da terra. Ela geme. Ela sofre. E ela suporta angústias até agora. Por quê? Por que ela sofre? Verso 20. Pois a criação está sujeita a vaidade. Sujeita ao cativeiro. Não voluntariamente. Não foi culpa dela. O beija-flor. O pardal. A andorinha. O leão. O tigre. Não tem culpa disso. Mas por causa daquele que a sujeitou. Quem fez isso? O pecado de Adão. A queda de Adão. Ela sofre por causa da queda. Ela sofre por causa do adultério. Do vício. Do crime. Os beija-flores. Os pássaros. O sol. A lua. As palmeiras. Os coqueiros. As rosas. Elas contemplam todo dia. A maldade do homem. O assassinato. O estupro. O aborto. A corrupção. Eles são testemunhas. E eles sofrem. Gemem. Gemem. Porque Deus. Ao Adão desobedecer. No Éden. Diz-se. Maldita será a terra. O cosmos. A criação. Por sua causa. Por isso ela está gemendo. Mas gemem porquê? Portanto. A terra aguarda a sua redenção. A terra também será redimida. O cosmos será redimido. As galáxias. O universo. Os corpos celestes. Os oceanos. Os peixes. Os animais. Os vegetais. Serão redimidos. E elas gemem. Esperando a redenção. Só que elas esperam a redenção da igreja. Dos salvos. Porquê? Porque só depois que a igreja for redimida. Ela será redimida. Olha só. Ela aguarda ansiosamente a redenção do nosso corpo. Versos 19, 21 e 23. Olha. A ardente expectativa da criação. A criação. A ardente expectativa o que é? Ela arde de desejo. Por algo. Do que? Que a criação arde de desejo? Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ela aguarda a igreja. Ela espera pela igreja. Mas espera o que? Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ela espera que ela ficará livre da maldição lá do Éder. Mas como ela vai ficar livre? Verso 23. Não somente ela. Mas nós que temos as premissas do Espírito. Igualmente gememos no íntimo. Nós. A igreja. Aguarda a adoção de filhos. E a redenção do nosso corpo. A criação espera. Ser livre do cativeiro. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que que é isso? Presta atenção. Esta terra aqui. É inapropriada para a igreja. Esta terra aqui. É inapropriada para um corpo incorruptível. Para um corpo ressuscitado. Ela é inapropriada. Então para que a igreja habite aqui. Deve haver a redenção desta terra. E a terra que almeja ser redimida. Espera ansiosamente a igreja primeiro ser redimida. Quando a igreja for redimida. A manifestação dos filhos de Deus. A redenção do corpo. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a terra também será redimida. Agora tá. Por que que a terra vai ser redimida? Por que que ela vai ser redimida? Redimida significa que elas voltarão ao estado perfeito. Para que que ela vai ser redimida? Porque vai habitar alguém aqui. E quem vai habitar? Um povo redimido. Só habita num lugar redimido. Então se a terra vai ser redimida. Ela vai receber um povo redimido. Quem é o povo redimido? Eu e você. Isso mostra que a terra participará do céu. Esta terra participará da nossa redenção. Ela fará parte dos novos céus. Por isso ela será redimida, restaurada, renovada. E ela aguarda isso todo santo dia. E ela sofre e geme. Como mulher que está para dar luz. Esperando nós sermos redimidos. Para ela ficar livre do cativeiro. E nós habitarmos nela. Isso mostra que céus e terra fazem parte da redenção. Veja só. Agora, Deus vai restaurar essa terra ou vai aniquilar ela? Muitos dizem, no primeiro, na primeira vez, Deus destruiu o mundo com água. Na segunda, Deus vai destruir com fogo. De certa forma, está certo. Primeiro foram as águas do dilúvio. Depois será o fogo do seu juízo. Mas e aí? Deus vai destruir 100% as estrelas, o Sol, o Oceano Atlântico, o Índico, os continentes. Vão ser pulverizados, vou usar um termo melhor, serão aniquilados, serão reduzidos a nada. E Deus fará outro totalmente novo. Ou Deus vai pegar essa maquete caída e vai refazê-la? A carta de Pedro nos dá a resposta. Se Deus vai usar essa aqui do zero e fazer outra, ou vai ser a partir dela? Segundo a Pedro, 3.10, diz assim, não precisa abrir, olha aqui, eu quero que você preste atenção. Você só tem um processamento mental, você não consegue ler e ouvir. Ou ler ou ouve. Segundo a Pedro, 3.10, escute. Virá, entretanto, Jesus como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitosos estrondos, um barulho muito alto, anunciará a volta dele. E os elementos se desfarão abrasados. Elementos, o quê que é elementos? As montanhas, os corpos celestes, as cidades, se desfarão, se derreterão com fogo. Isso quer dizer, se desfarão abrasados. Esta criação sofrerá o fogo da ira. Essa criação, esse mundo se derreterá. Os elementos se desfarão abrasados com fogo. Também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas. Toda a criação será atingida por fogo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis, sabendo disso, ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade, aqui ó, outra menção. Quem espera por essas coisas, vive uma vida santa e piedosa. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão, até os céus. E os elementos abrasados derreterão. Nós porém, a igreja, segundo sua promessa esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O quê que a Bíblia diz que vai acontecer com isso aqui? Será consumida pelo fogo. Há duas escolas. A primeira ensina que Deus vai queimar tudo. Vai destruir tudo. Vai destruir o K2, o Monte Everest, a cidade de Nova York, a cidade de Paris. Vai queimar os céus, os corpos celestes todos se desfarão. Tornarão cinza. Se queimarão, se destruirão. A segunda escola, e é a que eu creio, é a que eu vou ensinar a vocês, diz que não. Deus não vai destruir tudo. E deixar sem nada. Não vai aniquilar. O termo nirril. Nada. Anirril. Anihilar. Reduzir a nada. Essa é a primeira escola. E depois cria tudo novo. Novo céu e nova terra. Não. O que Deus vai fazer é o quê? O fogo é usado para quê? De fato esse mundo vai torrar. Vai ser despejado a ira. E sai da frente. Mas o fogo muitas vezes, ele é usado para quê? No ouro. Para quê? Na prata. Para quê? No metal. Purificação. Deus vai expurgar o pecado, a maldade. Vai purificar. Vai deixar só o esqueleto desse mundo. E depois dele purificar, ele recria a partir do purificado. Vou te dar a ideia, esse é o argumento. Quando ele mandou o dilúvio. O dilúvio destruiu a terra. O que o dilúvio fez? Deus purificou o pecado com água. Ele purificou, ele varreu a iniquidade. Toda a raça humana, tudo foi extinto. E Deus recriou a partir do dilúvio. Agora, o elemento de purificação não vai ser mais a água. Vai ser o fogo, onde ele vai purificar, queimar, destruir toda a semente do pecado, da iniquidade. Então, ele fará a partir daí. Isso aponta para quê? Novamente, a participação da terra. Se ele vai redimir, segundo Paulo. Se Isaías diz, novo céu e nova terra. Cita terra. E se aqui em 1 Pedro diz que estes elementos serão queimados, purificação, significa que a terra está nos planos de Deus, com o céu. Agora, vamos ver isso com mais clareza em Apocalipse 21. Abram lá. Apocalipse 21. Nós vamos entender melhor, como será o céu? Como isso se dá na sua plenitude? Vamos ver o texto que eu acabei de abrir. Apocalipse 21. Olha aqui para mim. Se você notar, o 21, o 21, dá início ao novo céu e nova terra, nova Jerusalém. Um capítulo anterior, os versículos anteriores, acontece o juízo final. O julgamento final. Aqui no capítulo 21, todos os pecadores já estão condenados. Todos os demônios, satanás, a besta, o falso profeta, foram julgados e foram lançados no lago de fogo. Já ocorreu o julgamento de todos os pecadores, pecadores de todos os tempos, todos os demônios, satanás e a besta. Foi toda lançada no lago de fogo. O antigo universo foi todo queimado, foi todo destruído, foi todo purificado com fogo. O universo, aqui no Apocalipse 21, foi livre do mal e dos causadores do mal. Aqui em Apocalipse 21, o universo, o cosmos, foi liberto do mal, o pecado e de todos os causadores do mal. Eles estão todos julgados, todos condenados, todos lançados no inferno. O capítulo 21 agora dá início a nova criação. O novo cosmos. O novo tempo se inicia. Vamos ver o verso primeiro. 1. Vi, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi, o que quer dizer vi? Quem está escrevendo a carta aqui, é o apóstolo João. Aqui é o ano 90. Ele é o único apóstolo dos 12, mais Paulo vivos. E esta carta, que é o Apocalipse, ele escreve por visões que ele tem. Você imagina tudo isso aqui, João viu. Ele contemplou, ele viu. E ele começou a escrever. No capítulo 21, Deus dá para ele uma visão do céu. Da eternidade. Como seria? Então ele começa. Eu, João, vi. Novo céu e nova terra. O que que é a ideia aqui? Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Como eu sei que aqui é novo, não a partir do nada, mas a partir de algo recriado. A palavra novo aqui não é Nels. Da onde vem Nel. Nel é novo. A palavra para novo aqui, é Kainós. Que significa novo em qualidade. É o mesmo, porém redimido. É o mesmo, porém restaurado. Novos céus, o mesmo céu. Mas agora restaurado da mancha que Lúcifer deixou. Nova terra, mas agora restaurada. Restaurada, redimida do pecado e da queda de Adão. Então ele vê, céus e terra participam da redenção e da nossa morada. Então João vê novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então ele está dizendo, o novo céu e nova terra é novo em qualidade. Um universo completamente diferente. Coisas jamais vistas. Sem sol, luas e estrelas. Coisas grandiosíssimas, elevadíssimas. Um universo jamais visto. Novo, redimido, restaurado. Irmãos, vocês vão para um lugar completamente novo. Redimido, reformado, transformado, restaurado. Coisas que os olhos de vocês não experimentaram. Coisas que vocês jamais pensaram em ver. Coisas insondáveis. Inescrutáveis. Inefáveis. É para lá que vocês vão. E a Bíblia diz. E o primeiro céu e a primeira terra passaram. A antiga ordem da criação passou. O antigo governo passou. O antigo cosmos passou. A antiga natureza passou. Os antigos céus e terra passaram. Essa ordem caída. Manchada. Limitada no espaço e no tempo. Cheio de dores e aflições. Esse período que vivemos. Passaram. Irmão, passará esse dia. Passará essa onda de corrupção. Onda de chacina. Onda de dor. Onda de tristeza. Onda de violência. Passaram esses tormentos. Esses abalos sísmicos. Onde passar? Eles passarão. E ele vai dizer mais. E o mar já não existe. A ideia dele é o quê aqui? O mar já não existe. Esse é um texto difícil. Mas a ideia nos traz assim. Nas novas configurações do céu. Não haverá necessidade de mar. É uma interpretação. A outra é que mar significa multidão. A besta que saiu do mar. Mar significa sofrimento. Maldade. Não haverá esse mar de iniquidade. Esse mar de maldade. Esse mar de sofrimento. Mas a ideia maior aqui. É quando ele vai dizer. E o mar já não existe. É que a redenção não alcança apenas a igreja. A redenção alcança o universo inteiro. Quando ele vai citar na nova geração. A presença de mar. A ausência de mar. Envolver o mar. Ele está querendo dizer. A redenção. Ela foi o mais extremo da criação. A redenção não alcançou só a igreja. Mas todo o cosmos. Todo o universo. Será redimido. Verso 2. Um versículo muito elegante. Vim também a cidade santa. A nova Jerusalém. Que descia do céu da parte de Deus. Ataviada como noiva. Adornada para o seu esposo. João vê a cidade santa. Nova Jerusalém que descia do céu. Que cidade é essa? Ele vê uma cidade. Uma cidade santa. E ela vê que ela descia do céu da parte de Deus. O que é isso? Não pode ser uma cidade de pedras. Não pode ser uma construção que ele vê. A Bíblia diz que faz muito tempo que Deus não faz uso de habitações. No ano 70, quando o imperador Tito. O imperador Vespasiano. Destrói com seu filho Tito. O templo. Ali se desfaz a ordem Levítica. E Deus nunca mais habita em tabernáculos, em tendas, nem nada. Ele habita nos homens. Ele habita com os homens. João está vendo aqui a igreja. É a Jerusalém. E Deus descendo com ela. E ela desce ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Qual que é a ideia aqui? Agora que a terra está redimida. Porque a terra como está é inapropriada para corpos glorificados. É inapropriada para redimidos. É inapropriada para santos. Agora que a terra foi redimida do cativeiro. Agora que a terra está restaurada. A igreja então desce. Para se unir céu e terra. Para se unir céu e terra. terra em um só lugar. Deus aqui torna os dois. Em um só lugar. Terra e céu se unem. A igreja redimida desce para unir para sempre com Cristo. Em um só lugar. E a união de céus e terra. Porquê que usa o termo aqui. Descida a par de Deus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora que a redenção da terra e a redenção da igreja se concretizou. O que acontece? Ele desce para acontecer o casamento. A união agora que nunca mais vai se desfazer. Cristo e a sua igreja se unem. Quando ela desce até a terra. E se unem também céu e terra. Antes tínhamos só céu. Onde carne e sangue não herdam. Primeiro dos planos 15. Carne e sangue. Não podem herdar a corrupção. Não podem herdar a incorrupção. E terra só se habitava a matéria. Agora não. Agora é um lugar que ambos podem estar. Os corpos redimidos. Céus e terra formam um único lugar. Verso 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com ele. Notem. João continua tendo a visão. Agora na visão. Acontece um aspecto diferente na visão. João ouve uma voz. O verso 3 diz. Ouvi uma grande voz. João não caracteriza quem é. Ele só dá as características do lugar. Então você sabe quem é. João então para agora. E no meio da visão ele ouve. Ouve um som. Ele ouve uma grande voz. E a voz vem do trono. É a voz de Deus. E Deus fala algo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Na visão. João ouve a voz. E ela começa dizendo. Deus é quem diz. Eis o tabernáculo de Deus com homens. Com os homens. O que é a palavra tabernáculo? O que é a palavra tabernáculo? A palavra tabernáculo quer dizer tenda. Ou lugar de moradia. Casa de Deus. Então João está dizendo que ouviu Deus. Eis o tabernáculo. Eis a casa de Deus. Eis a tenda de Deus. Eis a morada de Deus. Tá, tudo bem. É os céus. A união dos céus e a terra. É contemplada agora como a casa de Deus. A tenda, a habitação. Mas João prossegue. Deus vai prosseguindo na revelação. Dizendo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E com os homens Deus habitará com eles. O que que ele está querendo dizer aqui? Escute e preste atenção. Quando a figura de Deus. É que a linguagem é uma figura comum. Aos crentes do Novo Testamento. Bem como os judeus. Tabernáculo. Era o lugar, a tenda no Antigo Testamento. Onde Deus habitava junto com os filhos de Israel. Templo é o lugar onde Salomão. Através de Davi. Construiu para a habitação de Deus. Deus habitava. Entre o povo. Ok? Mas nunca houve um dia que o povo habitou. Debaixo do mesmo teto que Deus. Ninguém morava dentro do tabernáculo. Ninguém entrava no Santo Santos e ali ficava. Ninguém entrava no templo e ficava no Santo Santos. Agora Deus está dizendo assim. Eis o tabernáculo que estará não só Deus. Como também os homens. Deus está dizendo agora. Agora vocês morarão debaixo do mesmo teto. Vocês morarão na mesma tenda. Vocês não só no pátio, no ato, no santo lugar. Vocês estarão no santo dos santos comigo. Essa é a ideia. Deus mesmo estará com eles. Aí o final do texto, olha só. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. A ideia de João aqui é Emmanuel. Deus presente. Deus conosco. Deus habitando conosco. Deus morando conosco. Nós morando com Deus. Isso que você está vendo. Eu vou resumir aqui na linguagem popular. O que Deus está falando para João? João. Isso que você está vendo é a casa de Deus. E junto com o meu povo morarei para sempre. Morarei para sempre. Isso é o céu, irmãos. Morar com Deus. Na casa de Deus. Próximo a Deus. Para sempre com Deus. Verso 4. Agora vamos ver. O que não vai existir no céu. Vimos aqui como vai ser o céu. Quem vai estar no céu. Agora vamos ver o que não vai existir no céu. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto. Não haverá pranto. Não haverá dor. Porque as primeiras coisas passaram. Então o que não haverá? Não haverá lágrima. Não haverá morte. Não haverá luto. Não haverá pranto. Não haverá dor. Não haverá nada disso aqui. Primeiro. O céu. Não haverá lágrimas. Esse lugar para onde eu e você está indo. Esse lugar para onde eu e você estamos chegando. Onde eu e você habitaremos. Não existirá lágrimas. Qual que é a ideia aqui? Lágrimas. O que nos leva a chorar? Lágrimas fala de choro. O que nos leva a chorar? Tristeza, dor, decepção, doenças, defeitos, desespero, defeitos congênitos, anomalias, crises, tormentos. A ideia aqui é que lá não haverá necessidade de choro. Não haverá motivos para chorar. O que nos leva a chorar? São essas coisas. A ausência total da tristeza. A ausência total das tragédias. Por que não haverá lágrimas? Porque não haverá motivos para elas. Circunstâncias para elas. Nada que cause elas. O que causa as lágrimas? Dor. Tristeza. Crises. Defeitos. Não haverá isso lá. Não haverá as causas. Então ninguém chorará. Não derramaremos uma gota sequer de lágrimas. Porque não haverá as causas. A ausência do mal. A ausência da dor. A ausência da tristeza. A ausência das coisas que nos levam às lágrimas. O que mais? Não haverá morte. E a morte já não existirá. Quando Pedro prevou o primeiro sermão em Atos 2. Acabou de pregar o povo com você. O que faremos? E agora? Para os crentes. Maradata. Ora vence, Senhor Jesus. Para os crentes. Maradata. Ora vence, Senhor Jesus. Para os não-crentes. Para aqueles que estão na lista de Apocalipse. 21. Para os duvidosos e confusos. Arrependei-nos. E crente-nos. Quem quiser. Onde vai? É para esse lugar que eu mostro. É para esse lugar que eu espero. E é para esse lugar que eu espero. Você esperar. Só quem quer ir para aquele lugar. Abate na vida. Fecha os olhos. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri